Está nisto-me na cerca. Está nisto-me na cerca. Sem lindas canções de amor Que jamais ouvirei Sem lindas canções de amor Que jamais ouvirei Mas a mais linda a melhor Foi a que nunca cantei Mas a mais linda a melhor Foi a que nunca cantei É sonho da mocidade Esta canção que é direta É sonho da mocidade Esta canção que é direta A musicada pela saudade O amor é um poeta A musicada pela saudade O amor é um poeta Só a cantarei um dia Mais tardou nunca talvez Só a cantarei um dia Mais tardou nunca talvez Quando sentir a magia De ser amado uma vez Quando sentir a magia De ser amado uma vez Então cantarei melhor Esta canção de encantar Então cantarei melhor Esta canção de encantar Eu sou de um beijo de amor Que nunca cheguei a dar Eu sou de um beijo de amor Que nunca cheguei a dar Me engano Eu sou do mal Eu sou da chance Então cantarei um beijo de amor